Música A gente vai fazer uma coisa que eu acho que é um hotel Que daqui era dois reais? Vinte por dois Música 50,00 reais, leva quatro mil reais Então o Negúti por dois, ó Leva pro papai, pra mamãe, pro filha Pra filha de casa, ó, mais alguém? É o passatempo aí Da nossa viagem, ó Vale de Comunegúti, pessoal Mais alguém, alguém mais 50 centavos aí, já, de um amigo Leva a unidade, ó Mais três aqui, ó Mais alguém, alguém mais, aí, pessoal O excesso de venda no shopping tem aí, ó 1,50, a 2,00 reais Leva quatro milhões Mais alguém, alguém mais Mais alguém, alguém mais A fazer de compra aí, pessoal Mais um aqui Mais alguém O Hungary O俄 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 . . . . . . . . . 242, o que tá querendo aqui, ó? Peraí, mas não sabe ir pra ele, ó. Cara, pode ligar. Tá sozinha. Vamos acompanhar. Peraí, só pra ele. 242, para aí. Esquerca, regular Live. Ao embarcar, Susan STAR eventuallyinary. Colabore. Excitação. Emfeld. Desembarque pelo ar, em robić, doceito. Mas alguém bater dois, ó? Vê se Zapata do Agímilo, Céu, se encaixa... Infecta aquele, ó. Olha, os cara tava pra cima. Tá pra matar os três carras aqui, quatro brincando. Pessoal, boa tarde a todos primeiramente, ótima viagem, desculpa que eu não me engano. Pessoal, eu estou trazendo hoje originais talento da garoto, chocolate com caramelo, tá bom? O pessoal lá fora será vendida, pessoal, de R$ 7 a R$ 8 a barra, preço absurdo. Hoje mais cedo, eu estava vendendo uma barra por R$ 4 e R$ 3 barras por R$ 10, eu disse que estava. Aqui fica a mega-operação dos guarda que já se iniciou. Pessoal, que tem R$ 3 hoje no vagão que vai pegar uma barra, tem R$ 5 a R$ 2, 4 barras por R$ 10, tá bom, gente? O originais talento da garoto, chocolate com caramelo. Uma barra é R$ 3, 2 é R$ 5, vai ser a mão R$ 4 por R$ 10, gente, não é que queremos? Lá fora de R$ 7 a R$ 8, preço absurdo. Pessoal, tem R$ 3 a pegar uma barra, tem R$ 5 a pegar duas, 4 barras por R$ 10, gente. Vamos lá, pessoal, querendo. Ó, mais quatro aqui também, ó. Pessoal, vamos lá, aqui não está entendendo, né? Uma barra é R$ 3, 2 é R$ 5, e aí chamar um 4 barras por R$ 10. Talento da garoto, chocolate é caramelizado. E a mais é que a gente quer a mãe não, né? A gente vai focar as barras pra ir embora, gente. E aí, assim, o sabor fruta é esse, o sabor roeto. Barra filha supergigante é R$ 2, barra filha supergigante é R$ 2, 2 reais barra filha. É, mas papai, papai, papai. Mais quatro aqui, pessoal, ó, R$ 10 primeiro do shopping 3, mais alguém. Mais quatro aqui, ó. Mais alguém aqui, mais aí, pessoal, pra acabar, ó. 50 centavos de ajuda, amigo, ele é a unidade, ó, mais alguém. O Real, Sordete, 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 Sordete. Mais alguém, alguém mais aí, pessoal, na balinha de cama, ó. Vem, tem o Mozo Real, cruz a campo, vem. Duas águas, não. Parabéns, parabéns. 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 Boa noite. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?